Eu gosto de sentir uma xeraca malhada na mim, entende? Foi bem... Caralho! Você tem que sentir na tua mão, na tua boca, pra ver você não vai gostar. No mundo vai ter o formato daquele pele, entendeu? Bate só a pele. Cara, tem... Tá me incomodando. Arrola! Bem-vindos ao vídeo mais esperado do alfabeto sapatão. Será que foi? Não? Talvez fica uma outra grande, né? É, eu acho que sim. É porque a gente não esperava que uma outra coisa existia. Aí a galera falou e a gente ficou com o quê? Fogo na rabo. Aí fez. É, teve uma menina na live falando hoje que... Que... Passou o dia inteiro falando sobre a menina dela. Tá de parabéns. Chegamos na letra S de... SEXO! Você gosta de um pouco, né? A gente quase não gosta também. A gente não gosta de sexo. Nada a ver, nunca. E aí o que que vai rolar aqui? A Julie entrou num site. Ela pegou perguntas de minas héteros para minas lésbicas. E a gente veio aqui com o intuito de educá-las e ajudá-las. Todo mundo tem aquela amiga hétero que tem as perguntas que fica... Mas como é que você faz isso? Todo mundo tem um cara poxa que também faz isso. Mas esses caras a gente ignora, não responde, porque pelo amor de Deus... Não sou obrigado. Exatamente. Mas, pras amigas que a gente considera, a gente pode mandar o quê? Esse vídeo. Esse vídeo. Então já aproveita, já pega logo e já manda pra elas. Já se inscreve no canal, já dá um like e vamos começar esse negócio. Arrasou, vambora. No final das contas, o que que conta como sexo pras lésbicas? Ai, começou me irritando já, que eu tenho um ranço. Meu Deus! É pra ser educativo, educação. Ah, tá. Mas vai tomar no cu. Mas é pra ser educativo. Vamos lá. Tá bom, vai ser educativo. Tá, Helena. Pare e pensa que a hétero curiosa de hoje pode ser a mina que você tá pegando amanhã. Ou pode ser a Julie de amanhã. Isso! Ou pode ser só uma hétero meio escrota, mas tudo bem. Ou pode ser uma hétero que não vai virar nada. Não, mas tudo bem. As minhas são todas bem-vindas aqui e se a gente se propõe a fazer uma coisa educativa, a gente vai fazendo. E se você tem curiosidade de transar com uma mulher, vai pro lugar. Viada, se você tem uma curiosidade de transar com uma mulher, você com certeza vai gostar. Eu nunca ouvi uma mina falando, ai, tem curiosidade. Eu experimento e falo, não, não é pra mim. Nunca ouvi ninguém. Aliás, eu nunca ouvi ninguém transar com uma mulher e falar, não é pra mim. Eu falei isso pra minha mãe outro dia. Peraí, mãe, experimenta ela, ai, não, não gosto dessa ideia. Eu falei, você tem que sentir na tua mão, na tua boca, pra ver você não vai gostar. Tá bom, responde a pergunta aí. Tudo! A gente considera tudo o que a gente quiser considerar, no caso. Exatamente. Pra começar, sexo é subjetivo pra cada um. O que que tu considera? Tem gente que considera, é... Ai, que coisa que coisa. Ah, uma punheta. Uma chupada aqui no cara. Um blowjob. Um blowjob aqui, ajoelhado. Tem gente que não considera sexo. Eu já ouvi várias amigas netas falando, ah, eu sou virgem. Mas já chupou o cara, já deixou ele dedar você, brother. É porque sexo, gente, é mais pra mim pelo menos, né? É pra além só do físico. É tipo, quando você tá trocando é o ponto de intimidade, você tá trocando aquela posição naquele momento. Sexo é uma parada muito, 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 muito íntima, tá ligado? Então assim, cara, se chegou no momento que você tá chupando um cara e tá todo mundo sem roupa, se o pau dele é entrando, entrando em você, cara, você tá tratando com ele, brother. É, pra mim é isso também. Então assim, ah, o que que é? Cara, preliminar é sexo. É. Sexo é sexo. É porque tem isso, né? Como o sexo hétero tem essa coisa de tipo, ah, porque chupa é preliminar. Pra começar que a gente não chupa igual vocês, a gente chupa nem. Peraí, a gente chupa por horas também. Não é rapidinho. E é, brother's race. Sacanado. Mas é isso, tipo, cara, é tudo sexo. É. A preliminar, ou a chupar, ah, vamos usar o dedo, vamos usar o dedo, ah, vamos usar produtinho, vamos usar produtinho, é tudo sexo. Exatamente. O que a gente quiser que seja é sexo. Como que usar uma cinta com uma mulher é diferente de transar com um cara? Porque não tem o corpo e a mente do cara. E os pelos. Entendeu? Eu tenho que voltar, eu sempre vou falar desses pelos. Até cuspir. Deus do céu. Pelo. Não, olha só, pra começar o corpo é diferente. Cara, eu sempre falo isso. Tem gente que acha, isso é muito comum, tá? Que sapatão tem ranço de pau. Sapatão não tem ranço de pau. Inclusive a gente compra de plástico, às vezes, pra quem gosta. E é legal. O problema não é o pau. O problema nunca foi o pau. É sempre uma conexão. Claro, tem a parte física. Eu gosto muito de corpo de mulher, pessoalmente. Eu acho muito foda, muito lindo, muito maravilhoso. E não curto tanto, assim, o corpo de homem. Mas, pra além disso, tem muito uma coisa emocional, uma coisa intelectual. Cara, eu curto mais as minas. Eu curto mais conversar com as minas, rir com as minas, se vai ter papo, sabe? Tudo isso. E deixando claro que isso não é uma regra, a gente tá falando da nossa experiência, tá? Sim. Ah, sapatão, toda sapatão adora pau. Não, tem sapatão que deteste, tem asco, e é isso. E não necessariamente a gente tá entrando numa genitalização que não precisa. Não estamos falando sobre isso. O negócio é, a gente não odeia estar fazendo sexo com um pênis. Eu, por exemplo, não odeio e a Carol também odeia. A gente tá falando do nosso lugar de fala. Então, é... Qual foi a pergunta mesmo? Só pra ver. Como é que... Trabalhar com uma cinta é diferente. Gente, essa pergunta... Ah, quem é... Caralho, não. Não, não. É educativo, saco. Ah, é educativo, saco. Eu diria que é muito diferente também porque... A pessoa que tá aqui, ó... Regra, lembra? Isso aqui tudo antes é uma mulher com a cara. Um vibrador, uma cinta, enfim, qualquer coisa fálica não é um pênis. Não é. Um pênis é uma parada lá da pessoa. Inclusive, quando eu compro, eu não compro que parece pênis. Eu posso comprar um rosa que parece um, sei lá, um abacate. Um abacate. Um abacate é redor. Não faz mais. Pepe. 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 É isso. Então, assim... É diferente, gente. Meu sonho de consumo. Aquela cinta que tem no final de Sense8, que ela é de arcoito. Gente... Tudo que eu queria. Meu sonho de consumo... Não me fala. Peguei um vídeo sobre isso. E lembrando que existe em Minas que tem pênis. Como a falta de uma conexão física literal, ou seja, um pau dentro de uma buceta... Ah, isso é uma conex... Impacta na conexão emocional? Não impacta. Deixa eu contar uma coisa pra você. Próxima! Deixa eu contar uma coisa pra você, rapidão. Isso aqui é uma conexão física real, tá? Sim. Isso é... Como é que eu acho? É... Existe conexão física real? É só isso que eu tenho pra dizer. Pelo amor de Deus. Olha só, eu vou falar ainda que, tipo, pra mim tem que ter tido muita conexão física e real muito antes de eu estar no sexo. É, muita, muita... É, com a qual foi aquela... Tem que ter rolado uns beijos, uns abraços, uns comandos, uns lugares. É isso. Tem que ter rolado várias coisas pra mim, pra eu de fato, eu estar num momento penetração, um momento chupar, um momento... Enfim, que seja. Inclusive, tem que pra mim ter rolado um momento conversa, um momento me interessei por você. Total. Eu sou interessante, eu sei a sua pessoa ali. Conexão intelectual, né? É, total. Eu sou muito assim, gente. Esse argumento de falta de conexão física não existe. Não, não faz nenhum sentido. Ainda que a gente use nossos dedos dentro das nossas partes íntimas, é uma conexão física, tá? É, gente, é o que você falou, isso aqui é conexão física. Porque uma mão certa no pescoço numa hora certa, faz loucuras. Olha. Fica até legal. O que exatamente é tesoura? É um objeto que você corta coisas. É isso aqui, ó. Dá as pernas pra juntar as genitália, gente. É isso. É tu fazer uma manobra sinistra que dá um trabalho escroto. Às vezes funciona e aí é legal. Mas assim, não sei pra você, mas pra mim nunca foi a coisa mais foda do mundo, não. Não, nunca foi a melhor coisa do sexo. Mas tem hora que é bem bom. Tem hora que é bem bom e é bem excitante. É... Então, se você é hétero, também dá uma olhada no vídeo que é uma surta lésbica. Também pode interessar você pra você tirar um pouquinho dessa curiosidade. Lésbicas usam lingeries sexys? Ou existe mais uma coisa de, ah, eu sou uma garota, você é uma garota, vamos só usar aqui essas paradas confortáveis, se o tchau é um confortável... Não usa. Se você chegar numa loja querendo comprar uma lingerie sexys, a moça vai falar, mas você vai usar com quem? Se você não for usar com um homem, eu não vendo. Gente, usa sim. Qual foi o vídeo que a gente falou sobre isso? Gente, a gente usa besta, é maravilhoso. É isso, usa lingerie, usa... qual ano daquilo? Usa espartilho, bota meia até aqui em cima, que fica preso nas entalinhas. Olha, a gente usa várias coisas. Eu vou me arriscar de dizer ainda que talvez, é lógico, partindo do meu ponto de vista bem sapatão. Eu, pelo menos, tenho muito uma coisa de tipo, cara, muito lindo e curtir. Colocar e olhar e tipo, vamos deixar isso aqui mais um pouco, deixa eu dar mais uma olhada aqui, sabe? Transa com isso, só tira essa parte aqui e vamos fazer certas coisas. Exatamente. Se você não for boa fazendo oral, você é considerado inútil? Nossa, que forte. Eu ia zoar, mas eu não tive nem capacidade de zoar porque eu tava muito forte. Creio. Eu queria falar duas coisas sobre isso. Primeiro, óbvio que não. Segunda, tudo é prática. Tudo é prática. Se bem que tem gente que já nasceu daquela brincadeira. Não, eu mesmo aquela. Exatamente, eu falo da gente. Cara, claro que não. É óbvio que assim, cara, se eu começar a chupar alguém ontem, é mais provável que eu saiba menos o que fazer do que eu estar chupando alguém há 13 anos, entendeu? Até porque é exatamente isso. Cada pessoa é uma pessoa. Eu posso sentir prazer de uma forma, Carol de outra, Julie de outra. E um oral, pra nós três, pode ser uma merda, bom e maravilhoso. Exatamente. Agora, é claro que quanto mais você faz, você vai tendo um repertório maior de tipo Ah, uma vez fiz isso aqui numa mina e funcionou. Uma vez fiz essa outra coisa aqui nessa outra mina e ela curtiu. Você vai tendo um repertório, mas gente, a coisa mais fácil de ganhar também é repertório. Porque você vai e todo dia você testa uma coisa diferente. E de novo, a gente sempre fala isso. Pergunta pra ela se ela curte isso, tá bom. Eu ia falar exatamente isso. E pra você não achar que você é inútil, você pode vir e falar assim Tá bom, você vai ver, né, pela reação. É, e olha a reação dela. O que você quer que eu faça? Você pode perguntar, não dói não. Eu já perguntei várias vezes, o que você quer que eu faça? Não ofende não. É isso. Eu acho que uma coisa muito, muito, muito importante é a gente criar um ambiente muito seguro e muito sem julgamento durante o sexo, sacou? Então se a gente tá transando aqui, tipo, eu tenho que me sentir muito segura de perguntar qualquer coisa e não me sentir julgada por você sobre isso, sabe? Porque senão perde o prazer da parada. E te falar também, não, assim não. Assim não. Não acho que você tem que receber um negócio que você não tá gostando só porque tão fazendo você. Não. É, e muito importante é se você é a menina que tá fazendo e ela falou não, não entende isso como uma parada, tipo, ah, ela tá me escrotizando. Não, cara, ela só tá te dando um toque. Não é melhor ela te falar agora e você fazer outra coisa do que ela ficar fingindo que tá bom? É isso. Cara, um pênis não substitui outro pênis. Cada pênis é diferente de outro pênis. Não? Eu tô pensando que, é... Porque assim, quando eu usei cinta e quando eu transei com pênis... Eu também. Quando eu transei com pênis, porque só era um pênis. Mas enfim, no momento que tinha um pênis e no momento que tinha uma cinta, não foi igual. Não foi igual. Porque as pessoas acoplasas a essas coisas eram pessoas diferentes. E esses formatos eram diferentes. Mas não eram formatos diferentes porque um era um pênis e o outro era uma cinta. Era um formato diferente porque aquele pênis vai ter o formato daquele pênis. Nenhum outro pênis no mundo vai ter o formato daquele pênis, entendeu? Bate só o pênis. Cada pênis... Bate só o pênis. Tá me incomodando. Por favor, eu acho que não tem necessidade dessa quantidade de pênis nesse carro. Cada pênis é único. Eu acho que eu não quero dizer isso, mas cada pênis é único, tá bom? Então assim, nunca é igual, mas lembra. Eu vou botar pra jogo, pra ser, dessa frase. Nenhum pênis vai ser igual ao outro. É nenhum. Tá, mas sim, eles vão se lembrar, né? Tipo, são formatos parecidos e tal. Uma coisa vai lembrar a outra. Júlia, dá a etimologia aqui que eu já esqueci até a frase aqui. E a sensação é igual. Tá. No meu caso, a sensação foi completamente diferente. Por quê? Eu transei com poucos caras na vida. Não foi tão intenso quanto quando eu estava transando com minas que estavam usando... É... Procicínios. É. Não só cinta. É, o vibrador em si. Sim, tá. Às vezes é sem cinta. É, mas é que assim, aí falando da gente, né? E aí conhecendo você um pouco também. A gente nunca esteve tão entregue num sexo com um cara como a gente esteve com mulheres. É isso. Então assim, isso influencia loucamente no como tudo vai ser. Vocês sentem falta de transar com um homem cis? Não. Não sinto não. Não foi fácil. Foi fácil. Foi a primeira pergunta nesse vídeo que não me irritou e que foi fácil de responder. É isso. A pergunta é... Por que que tesourar é uma tendência se parece tão inútil? Não há tendência. E não parece inútil. Se tu é hétero, tá falando merda. Desculpa, agora eu tava tentando ser na integração. Mas não vem dizer que o meu sexo é inútil. Sabe? Olha só. Deixa eu contar um segredo. Se tem alguém, algum hétero aí? Conta um segredo pra vocês. Isso só é tendência no mundo hétero cis, tá? Aqui, na corda sapatão, não há tendência. Não há tendência. Na corda sapatão é tipo... Cara, tô com muita energia hoje. Vamos fazer um negócio aqui rapidinho. Ele não dura muito tempo. E a gente passa pra outra coisa depois. Agora, posso fazer uma comparação? Nossa, eu não queria estar falando isso no meu canal. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo de um homem cis com uma mulher cis, tá? Certo. E aí, a gente vai imaginar aqui o cara com o objeto fálico dele. Que eu não quero mais repetir o nome. O objeto fálico dele é péssimo. Não, vamos no pênis, amiga. A gente tá no vídeo educativo, cara. Com o pênis dele. Pós-orgasmo. Ai, amiga. Gozado! Tá, tá. Não, peraí, eu vou falar. Eu queria uma pergunta aqui. A gente só constrói essa imagem mesmo? Precisa constrói essa imagem, por quê? A mina cis, hétero, não gosta de sentir o gozo do cara cis na xereia? Eu tô perdida pra onde você tá indo com isso. Porque, às vezes, a parte da tesoura... Eu, no caso aqui, de duas minas lésbicas transando, duas minas cis transando... Eu gosto de sentir uma xereia malhada na minha. Entendi, foi bem... Caralho! É isso, beijo! Isso é o começo. Saiu a informação que vocês ainda não tinham sobre a Fernanda, agora não tem mais nada pra saber. Parabéns, a gente zerou o canal. Olha, o que eu ia te calar é que eu nem sei se tem tanta mina assim que gosta de sentir... Bom, eu vou pular essa parte. Ai, meu Deus do céu! Caralho! A minha sorte é que a minha mãe não assiste nunca, não. Eu entendo o que você tá falando. É legal. É legal, a gente se põe aqui junto. É que eu não tive que falar, então já é uma posição menor pra mim, entendeu? Você já se jogou made com de cabeça. É... Mas sim... Eu tô tentando ser educativa! Eu entendi, mas você foi muito educativa. Você constrói a imagem toda e vai todo mundo com essa imagem agora. Pra quem ainda não tem o sticker das duas princesas da Disney fazendo uma tesoura, peçam pras suas amigas. Tá rolando na internet e é bem legal. E eu queria dizer que se você ainda não tá inscrito nesse canal, só disso já valeu a pena. Se inscreve, curte. A gente ia crescer uns 20 mil seguidores nesse vídeo aqui. Nessa exposição que a Fernanda colocou a gente. A Juliana vai botar isso como abertura no vídeo, não vai? Vou. Vou sim. Na próxima rola, ao invés de eu falar, eu gosto de me ver na rola, mas também eu gosto de me enxergar que eu moro até na minha. Então, uma pergunta muito importante é... Que tipo de proteção vocês tomam no sexo lésbico? Gente, isso é muito, 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 muito importante. Isso é muito, 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 muito pouco falado. Porque, inclusive, isso é muito, 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 muito pouco estudado. Porque ninguém tá interessado em fazer nada pra sapatão no mundo, né? É isso. Particularmente, eu acho que... Eu tenho... Eu tô tirando do cu essa informação. Mas eu acho que muita pouca mina lésbica toma cuidado na hora do sexo. Muito pouca mesmo. E eu me incluo nisso, tá? Sim. É... Eu já transei usando camisinha no dedo, que foi muito estranho, muito esquisito. Eu já fiz oral com... Eu tenho um esponho aberto, né? Tá, tá, tá. Com um plástico, sim, que não fez nem sentido, gente. A questão... A questão é a seguinte. Fazem preservativo muito pensando em homem, pensando em sexo hétero, cis. E é muito complicado, porque, por exemplo, eu fui ler essa matéria e ele fala... Ah, uma forma que você pode se proteger no sexo oral é você pegar uma camisinha masculina. Já começou errado aí. Eu não tinha que estar comprando camisinha masculina, você pode usar com a mina, tá ligado? Tinha que existir alguma coisa pra mim e não existe. E aí você corta a base e você abre a aula na lateral. E, na verdade, você fica com um grande pedaço quadrado de látex. E aí você coloca entre a sua boca e a mina. E é isso. Ideal? Nem um pouco. E não é prazeroso, porque no meu caso, que foi o que eu fiz, que no caso eu usei aquele filme plástico de cozinha também, que tá aí, que tá mais barato, mais fácil. E... Mas... Mas você viu que horrível? É isso. É... Ah, gente, você vai falar tatuagem. Mas, enfim. É... O que também não é ideal, porque assim, tu tá chupando ali, tu tá... Eu, pelo menos... Tem um prazer ali. É, eu sinto vontade de tá sentindo o que tá acontecendo ali, saca? E justamente por isso que é tão difícil, assim. Além do fato de que cientistas e pessoas da área de saúde não estão pensando sobre isso, então fica mais difícil ainda. Mas ainda tem isso, né? Que existe uma dificuldade, porque são órgãos... Não é tipo pênis, né? Que você envolve ele com alguma coisa. Então é muito difícil. Aí existem várias coisas do tipo... Cara, eu li uma matéria que falava sobre fazer fingering, né? Tipo, com luva. Mas é foda. É foda, tipo. Seria muito caro de pau da gente virar agora pra vocês e falar assim... Isso, abram uma camisinha, fiquem com um pedaço de látex. Usem uma luva. Tipo, seria muito hipócrita na nossa parte. Agora, uma coisa que a gente pode falar é... Tenham os exames de vocês em dia. Vão ao médico. É isso. É muito importante. Já que a gente não tem todo esse cuidado que a gente deveria ter sim, né? É... Vá sempre ao médico. Faça os exames regularmente. Todos os necessários. É sempre uma roleta russa quando você começa a transar com alguém, né? Porque dificilmente você chega pra pessoa e fala... Teus exames estão em dia? Sabe? É, eu fiz isso num namoro e foi, tipo, muito top. Mas, às vezes, tem vários estigmas em volta disso, né? Primeiro que fica uma coisa de... Ah, se você tá pedindo exame é porque você tem alguma coisa. Não, não é. A gente precisa acabar com essa ideia. Você tá pedindo exame porque você quer se prevenir e tá tudo muito correto nisso aí, sabe? Então, tipo, a gente precisa não ter vergonha de pedir. Mas, é foda. Então, assim, considerando que a grande maioria não vai fazer isso antes, faz sempre. Mantém seus exames em dia, conversa com seus médicos, sabe? E se informa pela internet. Porque tem muito médico desinformado também. Lembrando que essa proteção e esse cuidado é importante porque, antes de tudo, é o teu cuidado próprio. Porque existe também uma ideia de que nada é transmissível no sexo entre mulheres. É porque a taxa é realmente muito, muito menor. Mas ela não é nula, sabe, gente? Ela não é nula. Então, tem aí, tipo, desde HIV, sei lá, gonorréia, sífilis, HPV, hepatite. Existem várias coisas. A maioria delas são tratáveis de maneira relativamente simples. E, ufa, com comprimida, enfim. Mas, ainda assim... Então, é isso, gente. Se cuidem, antes de mais nada, pro sexo ser gostosinho e ter uma segurança aí que a gente ainda não tá tendo por causa da sociedade. É muito importante que vocês falem pros médicos de vocês com quem vocês transam. Pra eles poderem te orientar de uma forma pertinente pro que você tá fazendo. Não precisa ser da forma que eu fiz. Tipo, fui na médica outro dia e ela perguntou qual é a sua meta contraceptiva. Eu falei, eu transo com mulher cis. Entendeu? Então, eu fiz bem direta porque ela me falou, ok, não precisa ver pila. Sabe? Esse tipo de coisa. Vocês podem ser mais delicadas se quiserem. Pode ser só um pouquinho mais sutil que a Carolina foi. Mas aí é a escolha de vocês. É isso. Então, é isso, gente. A próxima letra é qual? T. Gente, não sei, a gente vai acabar esse vídeo porque ele tá enorme. Mas assim, a gente não dá tempo pra falar de masturbação, falar de orgasmo múltiplo que é topíssima besta. Enfim, não vai dar tempo de falar sobre tudo isso. Mas existe um monte de vídeo na internet. Em algum momento a gente vai fazer esses outros vídeos. Com certeza. E pesquisem, se informem e saibam as coisas. Em algum momento não. Em breve a gente vai fazer isso. É, a gente vai fazer isso muito em breve. Fiquem ligadas que em breve vai ter um vídeo topíssimo. Espera esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo vai acabar. É. É só isso que a gente vai dizer. Assim que o vídeo acabar vai ter um vídeo muito top. Amanhã a gente tá de volta. Beijo. Beijo.